Namastem meus putos, como é que és? Espero que esteja tudo fixe convosco, comigo está tudo ótimo, aqui falou o Chi e hoje meus caros amigos estamos cá para falar sobre a mais recente polémica da TVI, nomeadamente do Big Brother pá, eu vou-vos ser sincero, eu não tenho seguido muito o Big Brother, eu verdadeiramente gosto de reality shows pá, assumo que sim, mas não tenho acompanhado, não tenho tido muito tempo mas por sorte apanhei ontem basicamente um excerto à hora de jantar da cena toda, do que se passou e depois acabei por ver alguns tweets de algumas pessoas sobre isso, portanto sei mais ou menos e estudei minimamente o caso pá, basicamente, para aqueles que estão debaixo de uma pedra ou por alguma razão não acompanham este tipo de situações houve um concorrente do Big Brother, o Helder, que aparentemente, logo de início teve logo uma atitude foi um bocado... a maior parte da malta torceu um bocadinho o nariz, estão a ver o homem chegou e pá, acho que uma concorrente estava a experimentar o vestido ou uma coisa de ver eu não percebi muito bem a situação, mas ele chegou e meio que olhou por trás dela pá, aí algumas pessoas deram um bocado de call out à situação de assédio até porque ele falou diretamente com ela e meteu-se com ela mesmo à frente das câmaras e depois mais tarde acabou por haver outra situação, eu não sei bem quando é que aconteceu porque como vos disse não tenho acompanhado, mas pronto, mas vi as imagens e isso está tudo no YouTube, eu não as vou passar aqui porque pronto, não quero estar a levar um copyright strike da TVI, mas pronto, vocês têm essas imagens em qualquer lado, acho que no YouTube estão por todo lado basicamente e no Twitter também, portanto é fácil encontrar mas mais tarde acabou por haver outro episódio com outro concorrente em que o Hélder estava sentado à conversa com outra concorrente e virou-se e apontou meio que apontou para um concorrente que é homossexual e disse, ah, antes sei melhorengo do que... e começou a fazer isto pá, e verdadeiramente algumas pessoas sentiram-se muito ofendidas com a questão eu compreendo perfeitamente, acho que realmente foi uma atitude mesmo muito má aliás, tanto uma como outra, pá, pelas imagens que eu vi também me senti um bocado indignado pá, e óbvio que depois eventualmente a TVI entrou em ação para dar um castigo a esta pessoa embora eu não concorde com o castigo, mas isso já são outros 500 e já vamos falar sobre isso pá, é assim, a atitude que o Hélder teve foi condenável, obviamente que sim pá, situações destas de homofobia não são toleradas, como é lógico, em 2020 e ainda bem que não pá, embora eu tenha percebido que o Hélder muito provavelmente fez aquilo em tom de brincadeira pá, pelo menos para ele, verdadeiramente isto não é uma brincadeira, ok? pá, acho que o outro concorrente também não levou a mal e até o defendeu depois mais tarde pá, eles depois tiveram um momento imitivo porque a TVI chamou-o ao confessionário e basicamente o Cláudio Ramos rasgou o todo e disse, é pá, estas situações não podem acontecer e o gajo levou ali um bocado nas orelhas e depois entretanto regressou à sala onde eles costumam estar todos e acho que o outro concorrente disse que não havia problema nenhum que ele não interpretou aquilo mal e que sabe que ele não quis dizer aquilo dessa forma e basicamente agarraram-se os dois a chorar e foi ali uma coisa um bocado as emoções estavam um bocado à flor da pele e eu sinceramente, pá, houve muita gente no Twitter eu vi imensos tweets sobre isso de malta a dizer que não acredita nele e que aquilo foi tudo fingido e que não sei o quê pá, eu não acredito que tenha sido eu acho simplesmente que ele se arrependeu daquilo que disse e fez acho que ele não tem noção das coisas que diz verdadeiramente, acho que é esse tipo de pessoa é uma pessoa brincalhona e gozona e não tem noção da gravidade provavelmente está habituado a brincar com os amigos dele e não sei o quê e não tem noção da gravidade das coisas quando são ditas em televisão e estão milhões ou milhares de pessoas, neste caso, a ver pá, o que acontece foi que pronto, aquilo foi obviamente uma situação em que aquilo que ele disse foi completamente out of place pá, nem sequer fez sentido nenhum é grave já ser dito num contexto privado quanto mais público numa televisão em frente a câmaras pá, pronto e eu acho que ele não se apercebeu da gravidade da situação tanto que ele até foi um bocado surpreendido pela questão e basicamente tentou-se justificar e acho que até fez pior verdadeiramente e pronto, depois lá assumiu o erro a pedir desculpa e não sei o quê é pá, só que o problema hoje em dia é e eu quero falar um bocado sobre isto eu não vou estar a defender o concorrente porque acho que, pronto, lá como vos disse acho que a atitude dele foi condenável, obviamente tanto uma como outra tanto a anterior e esta agora da homofobia foi foi muito condenável mas verdade seja dita pá, eu não concordo com o hate todo que lhe estão a dar pá, eu acho que é assim tudo bem que a pessoa fez cometeu um erro e tudo bem que deve ser castigada por isso mas é pá, eu vejo a maior parte dos tweets que as pessoas fazem em relação a isto e fico pá, fico transtornado porque as pessoas hoje em dia são tão sedentas de sangue e de coisas destas e de dramas e afins e têm que estar sempre revoltadas com alguma coisa pá, isso é tão mal tão mal e faz-vos tão mal vocês estarem tão revoltados com tudo a toda a hora pá, é mesmo mal para vocês ok, enquanto pessoa e eu vejo pessoas que parece que a missão delas de vida é quase que destruir estas pessoas e a carreira delas e tudo na vida delas depois de uma observação destas pá, é tão mal e tão estúpido porque verdadeiramente vocês transformam-se naquilo que vocês odeiam que é vocês estão a basicamente a dar hate a este concorrente por aquilo que ele disse e depois vão dizer coisas piores para o Twitter é pá, não faz sentido nenhum verdade seja dita eu acho que para já a TV esteve muito mal nesta questão a lidar com isto pá, nós já sabíamos que muito provavelmente ia acontecer uma cena de género visto que eles antes do programa começar quiseram fazer a questão de dizer que iam pôr um homofóbico na casa juntamente com um homossexual e que por acaso nem sequer era o Hélder era outra pessoa outro concorrente e isso deu muita polémica mas é isso que eles querem eles vivem de polémicas e a verdade seja dita a TV neste momento está-se a cagar para isso pá, eles querem audiência e estão a conseguir audiência nem que seja por meio de polémicas porque a maior parte da malta se calhar nem tem interesse no Big Brother ou não ia ver o Big Brother e agora ganhou interesse no Big Brother porque isto aconteceu ok? e quem é que é a culpa disso? basicamente das pessoas que se indignam e que vão para o Twitter com tochas a arder a excomungar qualquer pessoa que diga qualquer coisa porque imaginem neste caso do Hélder é pá, foi grave o que ele disse sim ele merece ser castigado sim se merece que haja malta a fazer ameaças e a e a dizerem que ele merece perder tudo e que é um monstro e não sei o que pá, isso já é ridículo ok? isso já é ridículo já é um overreact absurdo mas eu vejo outras situações em que eu penso man, what the fuck pá, eu por exemplo vou-vos dar um exemplo claro há um gajo que faz uns tweets eu já não me lembro muito bem como é que ele se chama mas é um gajo que faz uns tweets de vez em quando com humor entre aspas pá, é o humor dele algumas coisas acho piada outras nem por isso mas ele vai publicando uns tweets com humor pá, e desta vez ele basicamente falou sobre este caso desta rapariga que foi asfixiada pelo próprio pai e não sei o que e fez uma piada do género eu também asfixio crianças mas é só no sexo uma cena assim pá, e aquilo foi muito mal foi uma piada entre aspas muito mal ok aquilo sinceramente foi completamente pá em relação ao timing porque eu acredito muito nos timings das piadas pá, acho que isto foi completamente fora de timing nesta altura em que toda a gente está indignada com isto este gajo sai-se com uma cena destas é mesmo para chocar toda a gente e ter alguma receptividade mas ele próprio também sabe que vai ter essa receptividade porque sabe que vai ter muito weight portanto, estas pessoas quando fazem estas coisas já sabem que vocês se vão indignar portanto, é só para terem a vossa atenção e é isso que eu quero chamar a atenção tão mal é as pessoas que fazem este tipo de cenas e usam este tipo de pá, de narrativas para fazerem as piadas delas e a plot delas e ter algum buzz com isso como as pessoas que se indignam com as próprias piadas meu porque vocês só estão a alimentar aquilo e eu sei que é difícil pensar vou ver isto e não vou dizer nada é difícil mas em que é que vocês contribuem mesmo para aquilo parar em nada porque vão ver outras pessoas que vão ver aquilo e vão partilhar e vão se rir e vão fazer a mesma piada portanto, vocês só estão a dar exposição e dar exposição a maluquinhos nunca é bom ok? pá, eu não estou a dizer que este gajo que fez esta piada é maluquinho até porque eu já vi algumas cenas dele que até foram pertinentes mas esta aqui por acaso pá, eu também vi aquilo e eu pensei epá, foda-se a sério mas não retuitei não disse nada porque, mano para quê? percebem? para quê? para que é que um gajo se vai indignar com isso? para que é que um gajo se vai chatear? pá, eu ontem estive a falar um bocado sobre isto em live stream e acabei por falar um bocadinho do meu caso também em que, pá já tive várias situações ultimamente em que malta se indignou com coisas que eu digo e uma delas foi por causa de um rapazinho que me mandaram por donation para eu ver que, pá faz música aparentemente ou é quando vi aquilo achei que era uma paródia achei que era um miúdo que não tinha nada de fazer em quarentena e que decidiu gravar uma música e lançar pá, eu a única coisa que fiz foi quando vi a cena do miúdo rime rime pá, rime e tive um enchente malta a ameaçar me a dizer que eu não podia fazer não sei o quê e que me iam apedrejar e boi da merda estás assim estão a ver tipo cenas que verdadeiramente eu não sinto medo disso estou-me a cagar mas, pá fico chocado só fico a pensar foda-se mas a sério as pessoas são mesmo assim atualmente pá, já tive outras situações em que dei opiniões sobre uma cena qualquer disse que uma coisa não estava assim tão boa ou já tinha visto melhores trabalhos daquela pessoa noutra altura e depois também levei um rei descomunal pá, as pessoas hoje em dia não são tolerantes a nada pá, eu não digo que tenham que ser tolerantes a este tipo de situações e a este tipo de comentários homofóbicos e whatever claro que não mas, pá para quê para quê excomungar as pessoas publicamente isso nem sequer faz sentido nem é bom para ninguém esse public altrage não vai fazer nada literalmente não vai trazer nada de bom não vai resolver porque neste caso deste concorrente do Helder eu sinceramente acho que podia ter sido resolvido com uma pessoa falar com ele explicar-lhe que aquilo que ele disse foi grave e mal e ele perceber isso porque estas pessoas essas próprias pessoas não vão perceber nada nem vão retirar nada com o vosso ódio essas pessoas só vão pensar epá, estas pessoas odeiam-me todas porque são uns conas pronto e vão continuar a fazer a mesma coisa essas pessoas não vão mudar com o vosso ódio não vão portanto mais vale explicarem-lhe aquilo que eles fizeram errado para lhes dar a oportunidade de aprender e seguir em frente e talvez não serem tão homofóbicos num futuro próximo percebem? é assim que se resolve esta questão não é dar um ódio descomunal nas redes sociais e esperar que isso faça alguma coisa de bom pá, eu sinto que há pessoas que simplesmente o objetivo de vida delas é ver os outros sofrer ou ter alguma consequência por aquilo que eles disseram que as ofendeu pá, há muita gente que vive para isto porque não tem mais nada que fazer na vida não são ninguém não sabem criar conteúdo delas não são originais são completamente desprovidas de inteligência e a única coisa que sabem fazer é saltar para a bandwagon e indignarem-se com coisas é isto são pessoas que se irritam profissionalmente com coisas e pá, com essas pessoas eu já nem sequer falo para elas porque verdadeiramente já percebo que não vale a pena mas a minha cena a minha esperança reside nas pessoas normais que acabam por saltar para esta bandwagon de indignação porque pá se sentem de alguma forma ofendidas com isto e precisam de expressar a sua opinião face a esta cena pá e quando a opinião é assim tão negativa eu acho que não faz sentido quando é uma coisa temperada e com fundamento é que pá está tudo bem isso aí certo têm o vosso direito e podem fazê-lo agora ameaçar a pessoa e dizerem que ele devia perder tudo e que não sei o que pá isso é só estupidez malta e por favor percebam isso ok de uma vez por todas pá como eu vos estava a dizer acho que a TVI teve muito mal nesta questão até porque depois se aproveitou basicamente desta polémica toda para lançar o debate se o Hélder devia ser expulso ou não da casa e assim ganhar algum dinheiro com as chamadas que as pessoas vão fazer pá é aproveitar-se um bocadinho do do pá deste ódio geral pelo Hélder para fazer dinheiro e verdadeiramente eles estão-se a rir e a gozar com a vossa cara pá então não há outro não há outro ponto de vista não há outra maneira de ver isto portanto man acalmem um bocado a pipoca vivam a vossa vida relaxem ok pá e se alguma coisa vos indignar expressem nem que se vocês sentirem mesmo aquela urgência em expressar a vossa opinião pá façam-no de forma ponderada e moderada ok e tentem em vez de canalizar ódio em direção àquela pessoa tentem que a pessoa perceba o que está a fazer de errado ok porque só assim é que vocês vão mudar alguma coisa ok é isto basicamente meus amigos obrigado por terem visto o vídeo de hoje espero que tenham gostado se gostarem deixem o vosso like sigam-me nas redes sociais estão todas em baixo na descrição e por último subscrevam o meu canal que é o melhor que podem fazer passem também nas lives da Twitch eu vou fazer agora provavelmente hoje à noite não sei se faço mas hei de fazer amanhã às duas da tarde e às oito da noite são os horários portanto passem na stream grande abraço malta portem-se bem e vejo-vos no outro vídeo tchau tchau